Esta canção é mais que mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalasa Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem flores, eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo De que me sentiria descoberto E a minha pele vai despindo aos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente de amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro a mão do sol de cada dia Eu abro a mão do sol de cada dia Eternamente de amores Eternamente de amores Eternamente de amores Eolanda Eolanda Eternamente Eolanda Amém